Oi gente, vamos na receita então? Vamos lá. Pra começar, vamos colocar a farinha. Vai duas xícaras de farinha. Uma. Se cair um pouquinho ali não faz mal, tá? Duas. Eu uso essa xícara aqui de canecão, ó. Fica melhor pra vocês pegarem e... Pegarem uma xícara assim, ó. Uma xícara de óleo. Coloca o óleo que vocês tiverem aí, tá? Eu tô colocando óleo de girassol. Ó, uma xícara. Ó. Coloca ali. Três ovos. Gente, eu quebro assim, mas vocês cuidem. Quebro numa xiquinha, né? Pra não dar problema, né? Senão vocês vão perder toda a receita de vocês. Se tiver algum ovo estragado, alguma coisa, né? Eu já tô meia louca, né? Então eu faço assim. Ó. Tudo ok. Uma pitadinha de sal. E daqui na medida, eu vou botar um... Uma caneca de nescau. Antes de botar o fermento e a água quente. Deixar por último, né? Ó. Vou botar a nega maluca. E a massa vai ficar assim, gente, ó. Tá vendo? Tá? Esse aqui é ovo seco, né? O que sobrou da sacola? A gente é pobre e tem que poupar tudo, né? Eu vou colocar junto na nega. Se você tiver, quiser colocar, você pode colocar. Tá bom. Deixa eu dar uma ideia. Ó. Ó. Ficou bonita a massa, ó. Ó. Agora, vamos colocar água quente aqui. Um copo de água quente. Um copo de água quente, que foi aquela água do copo, da medida do copo que eu peguei pra botar farinha, né? O... O nescau. Aqui, ó. Eu coloco aqui. Ó. O pacotinho de fermento. Ó. Ó como fez o barulho, ó. De fermento, ó. E mexe, ó. Ó. Agora mexe, ó. Até juntar todo o líquido junto, né? Da água, do fermento, né? Ó. Ó. Aí agora... Ó. E passa bem na forna, né? Pra não grudar, ó. Quando ele é maluca, ó. Vai sair bem bonita da forma. Ó. Que delícia, olha só. Fácil de fazer. Olha só. E coloca já no forninho, que eu vou colocar agora. De manteiga. Condensado, ó. Ó. Aí coloca tudo. Leite, olha. Aí a calda foi uma lata de leite condensado, né? Três colheres de manteiga. E um copo de sal. Ó. Eu gosto de... Gente, ficou uma delícia. Muito bom, gente. Façam. Vou cortar um pedaço pra vocês agora. Tchau. 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 Tchau.